Roupas para meninas e garotos, calçados, brinquedos e até carrinhos e bebê conforto. Mas não é uma loja comum, e sim um brechó infantil, que tem tudo a ver com a ideia de sustentabilidade. A gente vê muitas coisas sendo desprezadas, descartadas com o Estado de novo. Temos que ter essa consciência de uso e reuso do que a gente tem. Brechós são mania na Europa. Os infantis começam a ganhar força. Neste que fica no Estação da Moda Shopping, os pais têm duas opções para deixar roupas aqui para serem vendidas. Uma das formas é gerando crédito. As mamães podem vir avaliar. Nós avaliamos as pecinhas da mamãe, geramos um crédito para elas e elas podem comprar com a gente aqui dentro. A outra forma é em consignado. Em consignado, as mamães trazem as pecinhas ou itens maiores, carrinho, bebê, bebê conforto, brinquedo. Avaliamos, precificamos e em cima de um valor combinado com a mamãe, elas deixam esses itens aqui com a gente. E de acordo com o que nós vamos vendendo, uma porcentagem é passada para ela e a outra porcentagem é ficada aqui com a loja. Nossa avaliação aqui é bem criteriosa. Nós pegamos pecinhas em estado de uso, em bom estado de uso e higienizadas. As vendas presenciais têm crescido, mas 80% ainda são feitas pelas redes sociais. Quem compra tem boas vantagens. Uma delas é a qualidade das peças, algumas importadas. Outras nunca foram utilizadas, como essa aqui, olha só, que ainda está com a etiqueta original. Às vezes a criança recebeu de presente e não serviu. Outro benefício são os preços, que são pelo menos 50% mais em conta que de uma roupa nova. Olha só, esse macacão aqui. Renato, quanto custa? Para a gente hoje ele está saindo a R$ 22,90. No mercado, ele estaria aí na faixa de uns R$ 70. Esse macacão aqui, ele é importado e veio dos Estados Unidos. A publicitária Laura é cliente do brechó desde que a filha Liz, de dois anos, nasceu. E é de lá que veio boa parte das roupinhas da filha. E hoje ela separou algumas peças para levar. Se eu pego as roupas em bom estado, porque ela não pega nada em mau estado, e já troco por outras. Então o crédito fica alto e eu pago pouca coisa. Ao escolher um brechó infantil, a Laura não tem apenas intenção de economizar. Nós precisamos nos conscientizar de que a gente não pode consumir desse tanto. O brechó me trouxe isso, sabe? Roupas de qualidade, consumo consciente e de preço baixo.